Oi, Fasada! Tudo bom com vocês? Gente, se não tiver bom, há de ficar, querida. Porque hoje, hoje, meu amor... Eu vou ensinar vocês a fazer uma receita, fubá, que uma vez eu tentei por minha conta e risco. Morava lá em Sorocaba e passava um perrengue, um perrengue, um perrengue... E uma vez eu tava com vontade de comer arroz com um frango. Mas pergunte se eu tinha força pra comprar o frango. Mas, gente, eu tava numa situação que eu não conseguia comprar nem as penas, nem a unha, nem o bico do frango. Daí eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar criando essa lombriga peluda na minha barriga. Daí eu tive uma ideia. Dentro da minha geladeira, tinha umas linguiças de frango. Eu falei assim, linguiça de frango é frango. A diferença é que esbataram o frango, tiraram a tripa, pegaram o frango, enfiaram dentro da tripa de volta e venderam pra nós. Mas é frango, né, fubá? Então eu fiz o bendito do arroz com linguiça de frango, mas não é que ficou gostoso? Fubá do céu, que delícia que ficou! Eu tava lembrando esses dias, falei, eu vou fazer no canal, né? Eu fico copiando a receita dos outros aqui, pelo menos hoje, é uma receita que vem da minha cabeça. Pode ser que alguém já fez. Mas eu, quando fiz, veio da minha cabeça, da minha vontade de comer as coisas no poder. Então vá anotando aí, fubá. Essa vai dar certo. É impossível que não dê certo agora na frente dos seis e eu vou passar vergonha. Vá anotando aí, fubá. Tomara que dá certo na casa dos seis, porque aí vai dar certo, vai dar... Impossível que alguns vizinhos vão meter e vão jogar uma catiça pra cima de nós hoje, né? Antes de fazer essa receita, se inscreva, fubá. Se inscreva, vai ficar louco de feliz se inscrever. De verdade mesmo, se inscreva. Não seja coração peludo, eu tô ensinando a receita de família. Eu sou a primeira geração da receita. Só não vou passar pros meus filhos, porque eu não posso ter filhos, porque eu tenho outro virado. Mas se inscreva. Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube ver que você gosta desse tipo de vídeo. Ele vai deixar mais vídeos no celular de vocês. Aperte o sininho também, fubá, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E vamos que vamos. Primeiro, fubá, vou pegar uma cebola aqui, pra nós cortar um pedaço de cebola. Colocar um pouquinho de tempero a mais, né? Porque diz que a linguiça já vem temperada. Vai um pouquinho de tempero a mais, não custa nada pra ninguém, né? Vou fazer do jeito que eu fiz lá em trocava. Só tirei um pedaço da cebola aqui. Olha lá. Só pra não dizer que não tem tempero, né, fubá? E pique bem picadinho, nem que chore. Se você chorar, você olha bem pros olhos do seu marido. Você fala assim, sabe por que eu tô chorando? É o nervo que você faz eu passar. Daí você fala, meu amor, o que eu posso fazer por você? Você chora mais um pouco ainda, fubá. Fala assim, ai, um pique se resolve. Faça aí fazer um pique pra você. Ó, pique bem picadinho, fubá, a cebola, pra ficar bonitinho o seu arroz. Prontinho, ó. Eu tô fazendo aqui, mas você faz na sua casa o tempero do jeito que você é acostumado a fazer. Deixa eu pegar a panela que já tá aqui. Do lado. Ai, meu Deus, cadê a outra parte da panela? Aí sumiu, Jesus. Ah, não, tá aqui, ó. Põe aqui a panela. Na casa dos seis, vocês podem fazer na panela de fogão mesmo. Eu vou fazer nessa daqui que eu acho muito mais fácil, fubá. Essa panela elétrica aqui é uma mãe pra gente. A gente tem que colocar o óleo primeiro. Colocar o óleo aqui. E agora, fubá, vamos colocar a cebola que deu pra ir fritando. A minha panela aqui em casa, pra fritar, eu tenho que segurar aqui, ó. Senão ela não frita aqui por debaixo. É uma semi-automática. Só segurar aqui e vai fritando. Enquanto vai fritando ali, fubá, nós já vamos pegando o frango. Ou melhor, a linguiça de frango, né? Eu vou fazer aqui, ó. Eu ia pegar três gomos, mas quando tem um gomo comprido, só esse daqui, ó. Tá bom já. E nós vamos tirar a carne de dentro da tripa. Só cortar aqui, ó. Faz um taio no meio e regaça a tripa assim, ó. Sai toda a carne, fubá. Isso aqui diz que quando faz a linguiça do frango, diz que vai a unha, vai pena, vai bico, vai crista, vai espora, vai até um cacarejo da galinha. Só cortando aqui e vamos destripando. Olha lá. Sai toda a carninha, fubá. A tripa, você pode ou tá jogando pro gato comer ou guardar pra fritar pra quando aparecer visita na sua casa. Daí você oferece a tripa de mistura. Fala pra ela assim, se não tá bom, vai procurar um restaurante serve-serve. Deixa eu ver se já fritou. Pergunta se já fritou essa cebola. Não fritou ainda. Mas tá pra fritar, já. Fela o pai que a fritura sai. Enquanto tá fritando a cebola ali, o fubá vai destronchando aqui, ó. A carne pode ficar mais fácil fritar depois também. É carne sim, querido. Quem disse que não é carne isso aqui? Barato. Não tá também a linguiça de frango. Hoje em dia nem linguiça de frango é barato mais. Deixa eu ver. Tá fritadinho já, fubá. Tá fritadinho. Tá quase. A hora que já estiver ficando amarelinha, eu vou colocar um pouquinho de alho aqui. Graças a Deus esse alho já vem picado. É uma benção na vida da gente. Vem com 17 tipos de conservante, mas não há de ser nada. Nem que caia a língua da gente depois. Vamos dar uma mexida aqui, fubá. E deixa fritar também. Quando você ver que já tá frito, fubá, agora você vai pegar a linguiça e vai jogar tudo aqui dentro. Caroço por caroço, porque não tá barato. Agora tem que fritar, fubá. A linguiça vai bem fritadinho. Vai mexendo de vez em quando. Mistura bem com o tempero aqui. Deixa fritar. Tem que fritar bem fritinho, fubá. O segredo tá no fritar. Na panela normal do fogão você vai mexendo de vez em quando, que é até mais rápido. Nessa daqui é prático, mais rápido não é, né? Mas pelo menos faz sujeira. Dessa hora, se você estiver fazendo, passar o caminhão do frango na sua casa e grita ó, já tô fritando suas primas aqui, ó. Pra eu pegar os seis e enfiar dentro da cassarola é dois minutos. Vai ser só berro de galinha. Dessa hora que você falar vai ser só berro de galinha, sua vizinha já vai ficar meio assim, né? Ela vai falar será que é eu? Será que ela tá me xingando? Será que eu dou parque dela na delegacia? Que tem jeito que é assim, né? Tem vizinha que é assim. Qualquer coisa é delegacia. Tem vizinha que adora uma porta de delegacia. bem moreninho, fubá. Eu gosto que fique bem moreninho. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha lá, ó. Frango bem fritinho, tá vendo? Eu gosto que fique assim bem moreminho porque parece que é o moreminho que dá o sabor no seu arroz com linguiça de frango. Depois, quando tiver assim bem fritinho, deixa eu deixar até fritando um pouco aqui, vai fazer o seu arroz normalmente, fubá, do jeito que você faz arroz por cima desse frango aqui. Então o que eu vou fazer? Cadê o arroz? Arroz eu vou deixar aqui nesse tacho que vocês mandaram pra mim. Esse tacho não fala, salada. Então eu vou colocar aqui. Vou colocar um copo de arroz, que é o que eu faço aqui pra mim. Deixa eu completar aqui certinho. Vou pôr aqui. Pôr um pouquinho de milho, fubá, que tá aqui na geladeira também. A gente já põe a galinha, já põe a comida da galinha pra ela não ficar triste dentro da panela, né? Olha lá, ó. Põe o resto de milho que tá aqui também. Só um pouquinho, senão o pregoso amanhecer cacarejando. Daí, tá aqui um resto de sazão de arroz que tá cá aqui também, que é o tempero do arroz. Uns três trisquinhos de sal, que eu sempre coloco, fubá. Um, dois, três. Dá uma sargada, né? E colocar dois copos de água. Vou pegar aqui debaixo da bica. Vocês veem que vai dar certo, fubá. Um, dois. E agora vamos mexer tudo junto aqui, fubá. Mexa bem mexido. Se eu olho assim dentro, tá um coisão. Vai de pó, a hora que fica pronto, fubá do céu. Mexa bem mexido aqui e vamos tampar. Vou colocar a panela pra fazer. Na sua panela normal do fogão, você vai fazendo igual você faz o arroz. Tampe lá e vai assuntando até dar um ponto. Vamos esperar fazer o arroz. A hora que fazer, eu já bordo. Espere aí. Depois que o arroz estiver pronto, fubá, que você abriu e já fez, na verdade não tá pronto ainda. Você vai pegar o cheirinho verde. Aqui é cebolinha com salsinha. E vai chasquear por cima, assim, ó. Eu gosto bastante. Então chasquei. Nossa, tá louco de bonito, fubá. Calma aí que eu já mostro pra vocês. Olha lá que belezinha. E vamos deixar tampado aqui, abafado, mais uns 10 minutos. Que é pra dar um, né, um tchan a mais. Espere aí. E tá pronto o nosso arroz aqui, fubá. Hum, ai, tá louco de cheiroso. Gente do céu. Deixa eu pegar aqui, cara. O pano pra vocês poderem ver aqui dentro. Ai, meu Deus. Tá quento. Tá pelando. Tá de pular pra cima do queijo. Olha que belezinha lá dentro. Ai, ninguém disse, fubá. Vou colocar aqui no prato pra nós ver. Ai, tá quente. Pera aí. Vou colocar o pano aqui pra nós poder tirar um pouco pra nós experimentar um bocado, né? Ai, com essa fome que eu tô hoje, vocês não imaginam. Eu comeria um quarto de um cavalo com a fome que eu tô. Vou pegar aqui só um pouquinho, fubá. Como que ele não quer nada, pôr aqui no prato e vai experimentar. Ai, tá muito bonito. Ai, agora é hora da verdade, fubá. Olha que belezinha que tá. Deixa eu pegar a milho também, que é pra alimentar a galinha que tem dentro de mim. Ai, caindo a carne aqui. Gente, pare. Vocês estão com vontade de ficar caindo até a carne. Meu Deus. Vou ver. É agora. Pensa que delícia, deliciosa que ficou, fubá do céu. Ainda vai pro friozinho mesmo, vocês têm que fazer. Isso aqui não é arroz com frango, querido. Isso aqui é um delírio. Meu Deus do céu, que gostoso. Fubá do céu, você tem que fazer na sua casa. Faça, faça, tire foto e me marque lá no Instagram com a carne da coração. Pensa que delícia que ficou, que eu vou comer até mais esse resto aqui, ó. Mas esse resto tá aqui, o resto tá lá na panela ainda. Louco de gostoso, fubá. Você precisa fazer. Tranque o portão pra não juntar vizinho na frente, viu? Só isso que eu digo pra vocês. Aqui embaixo tem playlist, tá lotado de vídeo pra vocês. Dê um fuçado a fubá como quem não quer nada. Traga mais gente pro canal, fubá. Fala pros seus parentes. No Natal, vamos fazer um arroz com linguiça de frango pra vocês. Vocês vão pular pra cima de delícia. Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem, assim, todos os dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Não é porque você tem três gomas de linguiça na sua geladeira. Você não vai fazer um arroz gostoso. Tchau. Até o próximo vídeo.